Por que tanto ódio no olhar da areia? A bunda não tem linha Saímos juntos para virar Se você não tiver aceito Vá se analisar A prajeitar E a beira de desmar A caminhada Tanto é que sou isso Se ainda não Deus é grande Pente outra vez Pente outra vez Pente outra vez Se ainda não Deus é grande Pente outra vez Mas quando eu ouço pra vocês Ele é da minha derrota Quando eu olho pra você E vejo da vitória Por que que bem? Isso me incomoda Isso me incomoda Quando eu olho pra você Eu vou mandar brincadeira Eu vou mandar brincadeira Eu vou mandar brincadeira E vejo a vitória Eu tenho que entender Eu sou isso me incomoda Eu vou mandar brincadeira Eu não me importo Tinha que ser Um prazer do meu Tinha que ser Uma família, um ministério Tudo que eu tenho Tinha que ser Tinha que ser Um prazer do meu Tinha que ser Um prazer do meu 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 O meu Deus é que me enganca aqui. Graças a Deus. Dizem o meu amor. Ainda só! É! Dizem o meu amor. Dizem o meu amor. Ainda só! Ainda só! Ainda só! Ainda só! Ainda só! Dizem o meu Deus! Dizem o meu Deus! E aí Tchau! 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 Você não entende nada de adoração Meu coração não se me dá Essa direção Ainda que me machinem Eu sou agora Tchau! 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 Tchau!